Olá, aqui é o Victor Palandi e estamos de volta para mais uma análise de mais uma marca de Whey protein, agora a Nutrata. Vamos ver os tipos de Whey protein que a Nutrata vende, analisar a tabela nutricional e ver os prós e contras, vantagens e desvantagens, enfim, uma visão totalmente honesta, 100% verdadeira, trazendo aí o meu ponto de vista sobre Whey protein dessa marca. Bora? Vamos lá então, um ponto que eu já achei muito interessante é que eles vendem um Whey protein que é feito com plasma, uma coisa que eu nunca tinha visto, uma coisa meio surreal assim. Whey protein chega com exclusividade no Brasil, olha só que legal, tecnologia E.O. Protein. Aí mostra que tem aumento na biodisponibilidade, que é até melhor do que o hidrolisado, achei bem interessante. ele é feito com a base de proteína do soro do leite tratado com plasma atmosférico, num processo a frio. Esse processo é patenteado, etc, etc, beleza. Aí aqui clicando em saiba mais, a gente vai ver aqui o produto, né? E ele é vendido, ó, 432 gramas a 180 reais. Aí vamos lá. É legal, o Whey protein é bacana e pode ser realmente que ele tenha um resultado superior aos outros em questão de absorção, biodisponibilidade, etc, etc, etc. 36% mais absorção, 46% menos desconforto gástrico, tal. Mas, questão de preço, se a gente fosse multiplicar, né? Um pote padrão de Whey tem 900 gramas. Então, seria basicamente dois potes desse. Sairia 360 reais um pote que você pode comprar no outro, assim, a 80. Então, eu fico pensando, não compensa, né, você pagar cinco vezes mais do que você pagaria em um outro Whey, sendo que a absorção maior é de 36%, entendeu? Você vai estar tendo uma absorção melhor, ótimo, só que ao mesmo tempo você vai estar pagando cinco vezes mais por isso. Então, eu não acho válido, eu não acho que é um investimento que compensa, apesar dele talvez ser superior realmente, tá? Então, é aquilo ali. Ele é melhor? É melhor, mas o custo-benefício vale a pena? Não, tá? A gente analisa a tabela aqui, ó, 24 gramas, realmente, vem 19 gramas de proteína, vem uma quantidade boa de proteína, carboidrato, uma quantidade ok, gordura, uma quantidade ok. Então, realmente, ele entrega uma qualidade boa, mas não tão boa a ponto de custar aí cinco vezes mais do que algumas marcas de Whey Protein, tá bom? Bom, analisando então agora as outras da marca, né? Então, eles têm o Whey Grego, tem o sabor grego, né, que do iogurte e tal, e beleza. Eu não vou falar muito de sabor porque eu não experimentei todos os sabores, sabor é muito pessoal, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu vou analisar a parte nutricional mesmo. Então, vamos olhar a tabela. Na porção de 40 gramas, ele entrega 5 gramas de carboidrato, ok, 25 gramas de proteína, baixo, não compensa, então, questão de proteína, proporção baixa, e 3 gramas de gordura, ok, tá aceitável. Então, é um Whey que deixa a desejar na questão de entregar proteína, tá? Então, ele poderia ter aqui, ó, o ideal seria se tivesse uns 30, 32 gramas de proteína para cada porção de 40 gramas, beleza? E temos aqui outras opções também, tem aqui o isolado. O isolado, ele tende a ser melhor, só que ele costuma sempre ser mais caro, então também não compensa. Se o isolado entra naquela questão do plasma, é melhor? É melhor. Custo-benefício vale a pena? Não. Quando o isolado vale a pena? Quando a pessoa tem intolerância ou alergia à lactose. Se você não tem, não compensa investir muito mais caro para ter um Whey Protein isolado. Mas realmente, a qualidade é melhor. Ó, a porção de 30 gramas, ó como mudou. Antes a porção era 40, agora é 30, por isso que é importante ficar de olho. Porque senão você acaba confundindo. Você compara a carboidrato, proteína e gordura, de um que é porção de 40 com um que é porção de 30, então o que vai acontecer? Você vai achar que o de 40 tem mais proteínas, sendo que na verdade não. Ele só tem mais proteínas porque, claro, a porção é maior. Mas você tem que analisar a proporção. E no caso aqui, a proporção desse tem mais proteínas, é melhor. Só que ele tem 3 gramas de carboidrato. Por ser uma proteína isolada, um Whey Protein isolado, eu imaginava que teria menos carbo. Mas beleza, é um Whey Protein ainda bom, ok? E também eles têm o monodose. Monodose é o quê? Deve ser aquelas sachês, né? É. Então esses daqui, em questão de preço, nunca compensam. Por que, Victor, nunca compensam? Porque é muito mais fácil você comprar o potão e você separar em potinho do que você comprar o potinho. Porque esse potinho você vai pagar 10 a 15 reais, dependendo da marca. E se você for multiplicar no mês, você vai gastar 450 reais aí se você tomar um por dia. Isso aí é muito caro. Dá pra você fazer a despesa do mês da sua casa. Dá pra você comprar arroz, feijão, carne, comida de verdade, em vez de ficar comprando esses potinhos. Então não vale a pena. Aqui, ainda assim, a informação nutricional dele não é boa, a tabela não é legal. Porque 30 gramas a porção, você tem 6 gramas de carbo, não é tão baixo assim. E você tem 19 gramas de proteína, ou seja, você tem uma proporção baixíssima. O ideal é que tivesse uns 23. Então, assim, não é uma qualidade muito, muito boa. Tá? A não ser que fosse muito barato, mas a gente sabe que não é. E tem também o Whey Grego Protofit. Vamos ver esse aqui. Melhor opção, mais cremoso, beleza. Mais questão de tabela nutricional. Tabela? Nossa senhora, a tabela desse é ruimzinha, hein? Olha só, porção de 30 gramas tem 14 gramas de carbo. Tem mais carbo do que proteína. Tem 11 gramas de proteína. Então, meu filho... Beleza, aqui ele não se coloca como Whey. Ele coloca como Whey, sim. Mesmo a família do Whey Grego. Whey Grego Protofit, mas, mano... Vamos combinar, né? Como a gente pode chamar isso de Whey, se na verdade tem tão pouco? Tem mais carbo que o Whey Protein? Aí não compensa, não vale a pena. Esse daqui eu não indico, tá? Bom, vamos ver aqui. Tem o Star Series. Star Series tem o Whey Star. Vamos ver esse Whey Star aqui. Esse tem várias linhas, né? Isso que é interessante. Esse Whey Star... Nossa, mó bonitão e tal. Vamos ver se é boa. Porção de 30 gramas. Você tem 5.7 de carbo. Hum... Ok. Proteína, 19. Baixo. Pouca proteína. O ideal, como eu falei, seria no mínimo aí os 23. 22 a gente acaba aceitando, mas 23 ali o ideal. 24 é top. 24 é bom. Poucos Whey Protein concentrado tem 24. E gordura tá ok. Então assim, beleza. É um Whey Protein assim... Ele não é bom, bom, bom. Não é ruim, ruim, ruim. Mas tem opções melhores no mercado. Tem concorrente melhor, tá? Vamos ver esse Nature. Esse Nature aqui tem o Skier. Que é o Whey de origem islandesa. Olha que chique. Vamos ver quanto custa o pote. 200 reais o pote. Olha só, meu. 200 reais o pote. 160 reais e vem 400 gramas. Ou seja, o custo-benefício não vale. Não compensa. Mas vamos analisar a tabela, né? Vamos ser justos. A tabela nutricional dele... Vamos lá. Aqui, ó. 35 gramas vem. 6 gramas de carboidrato, 25 de proteína. Ou seja, mais uma vez, a carboidrato tá ok, mas proteína deixa um pouco a desejar também, tá bom? O ideal fosse que tivesse um pouquinho mais de proteína. E não deve ser um... É, e por 200 reais ainda, meu filho, 200 reais, 455 gramas, você tá pagando aí 400 reais o quilo do Whey. Isso é um absurdo. O da Growth, a gente paga 80 reais o quilo do Whey. Então, olha, você tá pagando aí 5 vezes mais no quilo. Pra você não ter, assim, o Whey de tanta qualidade extra. Pode ser que ele seja mais gostoso? Pode ser. Pode ser que ele seja mais saboroso, mais cremoso? Beleza. Mas você quer pagar tanto a mais por isso pra ter esse tipo de resultado? Talvez isso é algo a se pensar, né? Voltando, então, vamos analisar a linha Premium agora. A linha Premium tem mais vários proteínas, vários Whey. Olha que louco, né? A Nutrata tem várias linhas. É até interessante. O Gold 3W. O 3W é uma linha famosa de Whey, né? Porque várias marcas têm o 3W. Que nada mais é do que a mistura de concentrado, isolado e hidrolisado, tá? Isso significa que é melhor? Não, nada. Porque no fim das contas o corpo vai quebrar essas proteínas como qualquer outra. Vai virar aminoácido do mesmo jeito. Então não existe uma vantagem competitiva em que você adquiriu o 3W, tá bom? Mas quando o preço compensa, claro, você tem que analisar friamente. Tem que analisar pela tabela nutricional. Vamos analisar por ela. 30 gramas, 3 gramas de carbo, ok. 2 gramas de gordura, ok. E 23 gramas de proteína, ok. Então agora, até agora, esse é o melhor. Claro que o melhor no caso é o do plasma, mas pelo preço não compensa. Esse aqui deve custar uma faixa de uns 130, né? Que é a faixa de mercado. A 3W da Integral Médica é 120. 3W da Max Titanium é uns 130. E da Probiótica é uns 140. Então deve ficar nessa faixa. Beleza, então. Esse tem uma tabela nutricional boa. Vamos ver esse Isoclean. Esse Isoclean, ele é feito... Ele deve ser isolado, né? Deve vir daí o iso. Vamos ver aqui a informação nutricional. 25 gramas. Tem 23 gramas de proteína. Ou seja, check. Muito bom. Realmente tem um alto teor de proteínas. É... Entrega o que promete. Tem pouquíssimo carboidrato. 1 grama é quase irrelevante. Então, realmente vale muito a pena, tá? Esse aqui é bom. Só que ele deve ser meio caro. Então a gente tem que analisar isso. Beleza, a tabela nutricional é boa. Mas vale o preço? Compensa o quanto eu vou pagar? Sempre, nunca compensa. Sempre, nunca compensa é bom, né? Nunca compensa você investir num isolado. A não ser que você tenha alergia à lactose. Se você não tem alergia à intolerância à lactose, não tem problema nenhum você tomar o concentrado. Porque por mais que a tabela do isolado seja melhor que a do concentrado, essa diferença de preço não compensa. Você vai pagar às vezes R$70 a mais pra ter um isolado em vez de um concentrado pela mesma quantidade. Sendo que a... Beleza, você vai ter um pouquinho a mais de carbo, vai ter um pouquinho menos de proteína. Então não vale essa diferença de preço. Aqui, ó. Esse Isoway Pure. Vamos ver esse aqui. Esse aqui também. Olha só. 30 gramas. Você tem 25 na porção de proteína. Bom, bom, bom. No caso, esse aqui também tem carbo. Tem 2.5, né? Beleza. Tá? Irrelevante, mas... Ok. E tem esse Isoway. Vamos ver se esse Isoway é bom também. No caso, eles têm linhas muito parecidas, né? Aqui, no caso, é a mesma coisa. 30 gramas. Tem 25 de proteína. Então, beleza. Também é uma proteína boa. Um whey bom. Vamos ver o Premium 2W, né? 2W, então, deve ser uma mistura de... Deve ser uma mistura de dois tipos de whey. É verdade. É uma mistura de whey concentrado com whey hidrolisado. Rápida absorção do whey hidrolisado. Beleza. Mas o que isso traz de benefício? Nenhum. Esse negócio de absorção, de rapidez de absorção, não tem nenhuma relevância quando a gente pensa em hipertrofia e emagrecimento. Então, esquece isso. Ah, no pós-treino eu vou tomar de mais rápida absorção. Esquece. Se você puder comer arroz, feijão e bife no pós-treino, coma. É muito melhor, muito mais nutritivo, muito mais rico do que tomar shake. Esqueça. Era um mito que existia de que depois que terminasse o treino, você tinha que tomar o shake de whey o quanto antes. Hoje em dia, isso caiu por terra. Bom, porção de 30 gramas. Beleza. Vem 22 gramas de proteína, 5 de carbo e 1 de gordura. Por se tratar de um... É, como é 2W, né? Dá pra entender. Beleza. Então, ok. É um whey protein aceitável. 22? Poderia ser uns 24? Poderia. Mas não é uma diferença muito significativa. Então, ok. É um whey protein bom também. Não sei o preço, né? Às vezes, pelo custo-benefício, não vale a pena. Mas, em termos de tabela, é um bom preço. E a gente tem também o W100 Whey. Ele é feito da... Ele nada mais é do que o whey protein concentrado, tá bom? Vamos ver a tabela. A tabela já caiu um pouco. Ó, já fica um pouquinho mais ruinzinha. 5.3 gramas de carbo e 21 gramas de proteína. Por exemplo, o Whey Protein concentrado da Growth, ele tem 24 gramas de proteína. Então, é... Se a gente for colocar em termos percentuais, é mais de 10% de proteína por dose. Então, é significativo, tá? E a gente tem também o Whey 4W. Olha só. Ele tem aí quatro misturas, é isso? Ele tem o concentrado, idealizado, isolado e o de plasma. Então, é uma mistura EBA aí. Deve ser um Whey Protein bem bom. Só que deve ser bem caro também. Em termos... É, em termos de tabela nutricional, não é tão bom assim. 3 gramas de carbo, 23 de proteína e 2 de gordura. Então, 23 gramas de proteína, eu vou deixar você refletir. Tá bom? Não tá? Tá bom. Tá bom. Não é... O ideal seria 24, mas a diferença de 1 grama é irrelevante. Não é estatisticamente necessário você deixar de comprar por causa de 1 grama. Mas, por se tratar de plasma, de 4W, etc, etc, eu imaginava que seria uma tabela melhor, mais completa. Mas tá bom. É um Whey Protein também que você pode tomar, que vai entregar bons resultados. Beleza? Então, é isso. Eu acredito que agora tenha... Não, tem mais um aqui. Tem o Hard Whey. Vamos ver o que é esse Hard Whey. Olha só, Nutrata. Tem uma variedade enorme de Whey Protein. Caramba. Aqui é de Whey Protein concentrado. É, é um Whey Protein concentrado. Mais um tipo de Whey concentrado. Só que esse, caramba, esse tem muito carbo. Muito carbo e pouca proteína. Esse deve ser o mais barato, talvez. Então, não compensa. Esse tem uma concentração muito baixa de proteína. Não deve ter um preço muito convidativo. Tem muito carboideato. Qual que é o problema de ter muito carboideato, Vitor? É que você tá comprando Whey e tá recebendo carbo. Você quer proteína? Você quer proteína, não carbo. E carbo é gostoso. É muito melhor você trocar esses 16 gramas de carboideato do pó por balafine, por leite condensado, por doce de leite. Nossa, Vitor, mas o carboideato do Whey Protein não é mais saudável? Não. Carboideato é carboideato. O corpo, ele não vai ficar pensando, ah não, esse carboideato veio do Whey. Esse carboideato veio da balafine. Pra ele, tanto faz. Então é melhor você comer lá doce de leite, que dá a mesma quantidade de 16 gramas, tomar mel, o que seja, do que você tomar isso num shake. Isso aí tá pagando por esse carboidrato que você não precisa dele. Você pode comer na alimentação. É muito mais fácil você comer carbo do que proteína na alimentação. Então depende muito da dieta, claro, mas no geral é isso. Tá bom? Então terminamos, analisamos os tipos de whey da Nutrata. Espero que tenha ficado claro pra você aí qual vale a pena, qual não vale, melhor custo-benefício e tal. É sempre importante olhar isso, né? O quanto vem de porção, porque você comparar porção de 40 com porção de 30 vai dar B.O. Porque você não vai estar fazendo uma comparação digna. Você tem que olhar então, você tem que fazer uma regrinha de 3. Quanto que seria isso em uma porção de 30? E também você vê a questão de quantidade de proteína. Sempre mais proteína do que carbo e pouco carbo, tá bom? E claro, levar em conta o preço. Porque não adianta nada. Beleza, esse tem uma tabela melhor do que a outra, só que ele custa o dobro. Aí vale a pena? Às vezes não, às vezes vale a pena você pegar um mais intermediário que tem uns 23 gramas de proteína por dose de 30 e o preço ser mais convidativo. Então é aí que você vai ter esse jogo de cintura. Agora que você sabe ler a tabela nutricional de um whey, deve ficar mais fácil de você escolher. E claro, eu tenho aqui na playlist também vários reviews de Max Titano, Integral Médica, Darkness, Essential Nutrition, Evolution Nutrition. Enfim, um monte de marca aí para você estar analisando e estudando mais a fundo. Um forte abraço então e eu te espero no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.